Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como ativar as notificações de aniversário no seu Facebook. E dessa forma o seu aniversário vai aparecer na lista de lembrantes dos seus amigos. Se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os novos vídeos. Eu vou abrir aqui o meu navegador, Google Chrome. Aqui eu já deixei um atalho, então aqui com a página aberta eu clico em Facebook. Feito isso, você vai logar no seu perfil. Aqui eu já estou com o meu perfil aberto, então você tem que clicar aqui na parte superior para que você vá na sua linha do tempo. Aqui na parte superior, do lado de linha do tempo, você tem que clicar em sobre. Feito isso, do lado direito você tem algumas informações, dentre elas a sua data de nascimento. Você vai clicar aqui, edite suas informações básicas e de contato. Feito isso, ele aparece algumas informações de contato. E aqui em informações básicas, você tem a sua data de nascimento, com o seu dia e mês e abaixo o ano. Você tem que clicar aqui nessa parte do lápis em editar. Feito isso, você tem aqui duas opções, seus amigos e de amigos. E aí você clica aqui nessa partezinha, onde você tem que mudar para o perfil. Você pode definir como público, amigos de amigos, somente amigos, somente você e personalizar também. Você tem que deixar em público. E aqui na opção de baixo, você também clica nele e deixa em público. Feito isso, você está mostrando que a sua data de nascimento, o dia e mês e o ano estão em público. E todas as pessoas podem ver e serão avisadas quando for a sua data do seu aniversário. Quando você estiver alterado, você clica em salvar as alterações. Feito isso, as notificações já estão ativadas, porque o seu perfil público chega para todas as pessoas. Bom pessoal, o que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês era isso. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes e com seus amigos. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima! E até a próxima!